E a melabolia, a causa de dia quando via Terei passejando, jurarei, não me lembro Tanto tanto de outro encanto de um passado Era triste, era muito bonzinho, um chorinho de amor Trazando o sol, pegava que o meu sorrisse E cada canção viola nesse cordão Que me dá vida, que me guarda esse carinho meu Jorinho, quando pega, chega assim de par Vem a luz, vem a luz, vem o tom do chorinho A luz de peça, querido, o chorinho meu Moça da graça, que o choro sentindo assim Tanto tempo passou tanta coisa Já ninguém jora mais por ninguém Aqui diria, aqui diria, chorinho meu Você veria a tua graça, que o amor lhe deu Pra dizer, não faz mal, tanto faz mal Você volta e vai chorar com você Aqui me deram meu joinho Tanto tempo 하면서 E a velha corrida que ela fingiria quando via Ela se cantou chorando, ainda me lembra um canto De outro canto de passado revelado Ela disse que era bom e voltinha, um chorinho chamado Chorinho amigo, chorinho amigo É uma teóia que não precisa ser usado Essa saudade que vai comendo E até parece que é um príncipe que tem só de coração Se eu pudesse recordar essa criança Se eu pudesse roubar minha esperança Se eu pudesse me lembrar como se dança Essas chorinhas que a gente ama e que sabe mais Tchau! Obrigada.